Precisamos da sua ajuda, cara. A nossa filha tá desaparecida. Ela é só uma criança. Eu soube que contrataram um agente particular. Eu contrataria o próprio demônio. E pra ter de volta a minha filha. Jean-Claude Van Damme promete trazer a pessoa amada de volta em seis balas. É por isso que eu tô aqui. Talvez Deus perdoe. Mas eu não. Hoje, em Tela Quente.